A Academia Pequeno Dragão de Rolim de Moura, na supervisão do sensei Silvio Roberto, vem se destacando no Karatê, com seus atletas e acumulando vários títulos no estado de Rondônia e no cenário nacional. Exemplo disso é um dos seus alunos, campeão brasileiro de Karatê Interestilos. Conseguimos ir só para dois atletas, inclusive o atleta Igor, que foi campeão brasileiro ano passado, de sua categoria, é atleta patrocinado pela Casa Esporte, por isso está conseguindo ir. E o atleta Renato, corremos atrás, tivemos a ajuda de várias pessoas para conseguir levar ele para a competição. Será um grande evento em Goiás, será o Zonal Centro-Oeste e o Norte-Nordeste juntos. Um grande evento, estamos esperando aí em torno de mil a mil e quinhentos atletas. Eu vou como árbitro oficial de Rondônia, eu sou árbitro sênior do Brasil, nós estamos em nove no total do Brasil. Vamos lá arbitrar mais um brasileiro, arbitro todos brasileiros, Deus de 2005, é uma grande festa. E os atletas vão lá mostrar seu potencial, buscar mais atrás desse resultado. Sem falar o seguinte, em junho começa o estadual, já vai ser a preparatória para eles, pode disputar o estadual, começar com o gás todo. Nós temos previsão de levar de 80 a 100 atletas para a primeira fase estadual, será em Colorado Oeste no mês de junho. Esse campeonato estadual já serve de classificação para o nacional? Com certeza, serão três fases. A primeira fase será em junho, na cidade de Colorado Oeste, em agosto, em Alvorada do Oeste, em outubro, será em Giparaná, fechando o estadual. E o brasileiro será em novembro, no estado de São Paulo. Quando vai ser a data desse campeonato que vai acontecer agora em Anápolis, Goiás? Em Anápolis, meus atletas saem dia 24, eu saio dia 25, a competição será dia 27 e 28, agora deste mês de abril. Já estamos tudo preparados para os alunos, preparados para competir e para viajar.